A vida do crime não compensa, é por isso que a gente vai jogar Filth Lucre e provar que isso é tudo uma mentira O jogo se chama Filth Lucre, ele tá na Steam, é muito difícil falar isso, Filth Lucre, Filth Lucre, mas não tem uma presa O link vai estar aí na descrição pra que você possa comprar e traduzindo ele é lucro sujo, digamos assim, alguma coisa desse estilo Tá, aí o plot da história é que um cara foi assaltado, aliás um velho magnata muito rico, levou um golpe de outro velho magnata Então a gente vai roubar o dinheiro desse velho magnata ladrão e é isso, resumidamente é esse o processo É um joguinho de visão isométrica, é um joguinho indie, ele não tá tão caro, tava em promoção hoje na Steam E a ideia dele é que você realmente seja furtivo, né, você obviamente pode ser agressivo, você pode sair matando todo mundo que deu um louco Mas a engine nem é muito boa pra isso, a gente tá aqui jogando a primeira missão, o jogo não tem tutorial, ele não é nada muito friendly Ele é muito fácil, mas ele não é muito friendly, tá, esses comandos são bem básicos Esse cara aí, eu queria pegar ele com essa trap aqui, mas ele saiu andando Deixa eu ver, aí, chamei a atenção dele, beleza, vambora Deixa eu me esconder aqui atrás desses pneus Então, qual que é a pegada do jogo? É você ser furtivo, roubar uma parada e recuar aí pra van, tá Quando você vai fazer barulho, qual que vai ser a sua estratégia, você tem total liberdade pra definir O jogo tem um co-op multiplayer, que dizem que é muito bom, que é a grande essência do jogo E você escolhe o personagem, você muda a roupa dele, você coloca os caras em bolsas, né, pra você poder Tipo, não deixar evidências, né, então se ninguém chegar ali não vai ver um corpo A gente, como eu falei, pode ir correndo, melhor, né, tirando que nem louco Ou você pode ir furtivo na moral E eu vou furtir vinho na moral nessa primeira missão Vamos ver se a gente consegue chegar razoavelmente longe Ali dentro tem um computador Teria uma borra que é aquele computador, então a gente vai vir aqui pelo cantinho Precisa abrir essa fechadura muito rápido, ela não faz barulho quando arromba Agora fez barulho, mas eu já tô dentro, peguei o maluco e desmaiei mais um de maneira furtiva Tem uma opção de arma aqui, mas eu não vou pegar ela, na real eu vou abrir essa gaveta Ganhar uma graninha, roubar essa paradinha Tudo é roubável, tá, isso que é bem legal também Vamos arrombar esse cofre Essa missão já deu 750, esse dinheiro depois a gente usa pra comprar armas e equipamentos, ok E agora eu estou desligando o sistema de segurança, creio eu Beleza, as câmeras pelo menos já eram Tem mais um negocinho aqui pra roubar Beleza, tem muita arma, tem 12, tem escofé, tem sniper, tem a porra toda pra roubar Aqui a gente tem dois inimigos A gente tem equipamento secundário também, tá Então tipo, eu tenho flashbang, um negocinho de fazer barulho Preciso dar um jeito de... Será que ele vai me ver aqui? Não me viu Pela sombra ele não me viu, beleza Esse negocinho aqui é de fazer barulho e vai atrair... Eu não sei se vai atrair... Beleza, não foi embora, então é essa hora Vambora Mexicha, meu cara Essa é uma das missões fáceis do jogo, tá E ainda assim, mais pra frente ela complica bastante Knockdown, bitch Vambora Tinha mais um cara aqui, será que ele vai voltar? Qual a chance desse maluco vo... Boa, é isso que eu queria Que ele voltasse, a câmera tá desligada, então caso ele se distraia por aqui já é o suficiente Beleza Ih, ele viu o outro cara Apagadão Hummm Será que deu tempo dele falar no rádio? Esqueci de esconder o corpo, mano, que vacilo Pô, pior que só de jogar aqui atrás da lixeira o outro já não ia ver Mas eu acho que não deu tempo dele chamar no rádio porque eu tenho uma missão que eu não posso ser identificado E ela não falhou Diretor, chave do carro, fujo, ok Então A gente tem alguns objetivos aí no caminho Mas por enquanto a gente tá nesse primeiro objetivo aí que é a máscara de basque Que é o grande crime que eu vim cometer É roubar essa paradinha, essa tal dessa máscara Vou abrir aqui, vamos agachadinho porque a gente não sabe o que tem por aqui Tem um carro, tem câmera ali Tem um cara ali que provavelmente vai ser atraído se eu fizer barulho com essa bagaça aqui Então vamos lá Pode vir, bobão Se eu queria, beleza Tá todo curioso E vai ser apagado Vambora Pega ele, coloca ele na bolsa de corpo e vamos dropar ela aqui dentro Beleza Eu preciso de um cartão de nível 1 pra abrir essa porta Ou eu posso arrombar ela Então vamos procurar esse cartão de nível 1 Cartão de acesso de nível 1 Não deve ser difícil de eu achar ele Tem dois inimigos aqui Tem mais caras por aqui, né A foda é que a visão desse jeito Eita, nós Pera aí Ela acaba sendo um pouco limitada Não me viu, beleza Aqui tem um cara só Aí, tem dois Ele tá dentro, beleza Ele tá dentro Ele saiu dali Coloca ele na bolsa Aí aquele outro tá vindo Calma, 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 calma Saiu, beleza Tá procurando um amigo, será? Acho que eu tô com cover aqui ainda, né Tô, beleza O cartão tá aqui, ó Tem um alarme do lado dele Então se ele me ver eu tô bem ferrado Ele vai vir Ah, é sério Ah, é sério, mano Nossa, ele me deu muita bala, mano Por sorte a gente tá meio isolado, mano Os outros caras não viram, velho Vamos rápido Tem faca de arremesso aqui Eu vou pegar ela Vamos pegar isso aqui Vamos abrir esse negócio Ah, momento de tensão Eu tô perto de um dos objetivos secundários ali Caraca, velho Tem um cartão de nível 3 ali em cima Mas tem um cara mega armado ali Ponto é Será que ele tem visão de mim? Onde eu tô? Será que esse cara aqui vai ter? Não sei Vamos dar uma recuada Ó, ele teria me visto, mano Ainda bem que eu saí dali Quando ele der as costas Eu passo pro lado dele Tento ganhar um pouco mais de terreno O cartão de acesso de nível 3 tá ali em cima Caraca, mano Fora que minha pistola da ciência Ela não mata em um tiro Como normalmente os jogos furtivos são, não Eu tenho que arrancar a vida dos caras É como se meu personagem Não tivesse a capacidade De acertar na cabeça Hum... Vai dar ruim Tô muito cercado, velho Tô muito cercado Ai, caceta Ai, caceta Beleza Consegui avançar bem Dei toda a volta no mapa Eu passei... Aqui tem isso que eu tô querendo Tem uma câmera de segurança Tem alguns inimigos na porta aqui Nossa, tem muito inimigo, velho Caraca Eu não tava esperando por essa situação, não Esse cara vem aqui Aquele lá vem trocar ideia com ele daqui a pouco Só espero que ele não venha por esse fundo aqui Senão ferrou Hum... Ele tá vindo Tem câmera Tem cara ali Tem cara aqui E agora? Eu tô cercado, mano Ah, mano Eu errei a facada É sério Puta, agora ferrou Ai, ferrou muito, mano Já era, vou morrer Não vou aguentar, não Esse jogo não é feito pra isso, mano Não era pra eu ter feito isso, velho Bom, a gente ferrou, né A gente tá recuperando um pouquinho de vida ali que resta Eu acho que a gente vai recuperar só aquele quarto ali Eu vou tentar avançar Eu preciso dar um jeito de descolar aquele cartão agora Deu errado Deu errado o plano Peguei munição Concluí o objetivo secundário Que é essa maleta Não tem como eu sair daqui sem concluir o primário, né Ih, acharam um cadáver lá na outra ponta Deu tudo errado, mano Nossa, eu sou um bandido terrível Bom, recuperei minha vida Ok Eu ainda não tenho o cartão do nível que eu queria Não posso deixar a câmera me ver mesmo assim Ok Mas aqui em cima, se eu subir, eu pego esse cara Ah, eu precisava da minha pistola, velho Eu dropei ela por aqui, não foi? Puta, eu dropei a pistola e perdi ela Ok Isso é um problema muito grave que eu tenho agora Porque eu não tenho mais a opção De matar ninguém a distância, né Só close quarters Esse cara tem um movimento ritmado Ele vai e volta, só Tá Ele deixou uma submetralhadora, o que é bom Ah, mas com 12 balas, velho A munição mesmo eu não vou conseguir pegar Ela tava lá naquela salinha, aquela caixa de munição Ai, cacete Vamos pegar o dinheiro sujo Lucrei mais com essa brincadeira E tem um cartão de nível 3 Beleza, eu até fui descoberto, né Isso é um problema E agora eu dropei a arma ali numa posição que eu não consigo pegar também Porra, a câmera A câmera pegou o cara morrendo Né, meio óbvio Até que eu ia me ferrar nessa O que é isso que eu peguei? Peguei alguma coisa aqui Mas ainda assim eu tô com sérios problemas Porque encontraram mais um cadáver Os alertas tão bombando Chamou suporte Que objetivos tem? A máscara eu ainda não peguei, né Falta a chave e fugi Provavelmente isso aqui é um item Que vai me dar algum bônus bacana Tá, munição no way mesmo Ok A pessoa talvez fosse até uma ideia melhor de manter Porque a metralhadora sem munição não me serve de muita coisa Vambora Eu tô com a minha SMG aqui Mas ela atira tão rápido Que a munição é muito difícil de manter Esse aqui é um emissor de ruído Eu vou pegar ele Porque afinal de contas a minha faca já era, né Vamos focar no objetivo Eles tão todos em alerta Mas eles não sabem onde eu tô Então Eu não me dei tão mal, né Será que esse cara veio pra cá? Vai Beleza Pega aqui a nossa bolsa Pega Vambora Meu objetivo tá aqui nessa casa Ele viu o cadáver Ai, cacete Beleza Antes dele ligar eu consegui pegar Pega a minha bolsa de volta Vambora Mano, deu tudo errado, brother Deu tudo errado Mas eu acho que ainda vai dar Ok Faca aqui não Ela é muito difícil de usar Os caras precisam dar as costas Pra eu passar, velho Beleza Deixa eu ver se consigo abrir essa porta aqui Tá, aqui tem mais um item secundário Mas eu preciso ir no prédio do lado aqui Pelo jeito, né Já era Boa O jogo é bem simples Mas ele é bem positivamente tenso, sabe Que isso Não era pra eu ter mexido nesse negócio, não Cacete Beleza Mais um item secundário Só que o primário ainda não Não, bolsa de corpo não Vou pegar isso aqui Vambora Só falta o objetivo primário, velho Se eu conseguir concluir ele É Didi Só correr, só Tem um sistema de segurança aqui Eu acho que se eu Me viu Boa Peguei antes de ele me ver Ok Beleza Mano, muito difícil, velho Muito tenso Vamos ativar o alarme global aqui Eu preciso ir lá no andar de cima Pegar Concluir o meu objetivo principal aqui Cadê a bolsa? Eu soltei ela por onde? Tá aqui Eu não sei o que tem nessa bolsa, velho Mas eu quero muito levar ela embora Eu fiz barulho Eu pensei que era bagulho de câmera Não, era barulho Ok Cacete Ficar aqui na moral Porque esse cara vai se distrair Daquele negócio ali Ah, não dá pra desmaiar o cara Sério Nossa, sério Deu muito errado isso aqui Mas eu ainda tô conseguindo, né? Tá Fiz alguma coisa que eu não sei o que for Ah, quebei o negócio ali Ai, olha Dá pra ter matado todo mundo ali dentro Com esse negócio Beleza Vambora Abrir Isso, o objetivo tá no andar de cima mesmo, né? É Vambora, vai Vamos na moral Porque eu não sei como é que tá o segundo Uh Pera aí Beleza Tem um cartão de nível 2 aqui Mas o meu objetivo tá ali Naquele canto Eu só tenho que enfrentar um cara E roubar a máscara A máscara deve ser esse item aqui Pelo jeito Ah, mas só dá pra ir por dentro mesmo Uh Vamos arrombar essa fechadura aqui Tem dois caras E é aquele, mano É o fim do mapa Tem só mais um bobão Tô atrás da mesa Ele não tá me vendo Beleza Mais um deitado Desligar a câmera Que vai tocar no caminho da minha fuga Ah, e a máscara tá ali dentro Ainda bem que eu desliguei isso aqui Ah, eu não tenho Ah, o cartão de nível 2 tá ali, ó Não é de nível, né? É o cartão 2 Eu preciso ter todos os cartões Pra roubar as bagaças Beleza Esse bobão aí vai se distrair Aí é a hora que eu vou pegar ele de costas Vamo aí Vambora Ganhar um dinheirinho extra Pegando tudo que eu tenho por aqui Beleza Ah, eu posso me esconder atrás do armário Isso é legal também Vamo aí Beleza Esse era o item que eu tava procurando Esse era o meu objetivo Agora eu só preciso sair daqui, véi Só preciso ir embora Sem dor de cabeça Vamo aí Tô cheio de dinheiro Fiz todos os objetivos secundários Só não desliguei essa câmera aqui Mas acho que dá pra ignorar ela Sai da limpa Eu acho que eu matei todo mundo Eu finalizei o job completo, véi Se algum deles aparecer ainda Eu dou um stun no cara E já era Bom, manos Eu vim trazer esse gameplay Pra vocês verem esse jogo Ele tá em destaque na Steam Então eu acho que é uma maneira bem legal De conhecer o jogo Pra ver se vocês gostam ou não Deixando o seu joinha Você me apoia Pra que eu continue trazendo mais conteúdo Se você gostou O jogo tava em promoção Não era muito baratinho, não Nem sei se vale na real Mas foi divertido E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Beleza? Se você gostou Taca o dedo nesse joinha Muito obrigado por ter assistido Um beijinho nesse popote Até a próxima E valeu Eu fui bem mesmo Carai Carai, como é que serve Com o meu ranking global? Tem um ranking global Antes de eu finalizar Deixa eu falar isso Ó, liberei espingarda Liberei distração remota Então eu posso colocar um negocinho Apertar um negocinho Pra ativar Bom, de amigos Mas eu não queria ver de amigos Eu queria ver o global Global eu fiquei 68 no mundo Ok, então é isso Beijo, tá pra as mãos Fui